Um porquinho, ele fez uma casa de palha, aí o Dabu uma vez e sopou a casinha dos porquinhos. Aí foi na outra casa do porquinho, aí ele fez uma casa de mamar. Aí o Lobo Malveio e sopou de mamar dos porquinhos, aí ele fez a casa de bocos, aí o Lobo Malveio e sopou para as casinhas do porco. E ficou feliz para sempre, né? Ficou feliz para sempre.